Flávio Nix, o rei dos paredões 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 Jodisson divulgações Agora eu quero vir, vai no chão, vai no chão, vai Arreia rachadinha, vai no chão, vai no chão Caledinho você é massa, viu? Arreia rachadinha, arreia rachadinha, arreia rachadinha Deixa assim, deixa assim Olha a sequência do bota, sequência do maloca Olha a sequência do bota, sequência do maloca O celular tá desligado, é focatrua com a fiel Porque é tudo de papo forte, começou, começou Arreia rachadinha, vai no chão Arreia rachadinha, arreia rachadinha, arreia rachadinha Galeguinho, te amo Galeguinho É agora, acabou a conversa É agora, é agora, é agora Creu, 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 creu Creu, 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 creu Olha o seu doido, tipo 5, oi, 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 oi Super saia din É o CD moral Olha o seu doido, comenta, oi Cama redonda, o que? É tudo espelhado É frigo, ó, é todo o seu Oi, 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 oi É o uísque Gustavo Caduzo C.P.S. Vocês nunca viram o uísque, vocês vão ver agora Vocês nunca viram Oi, oi, é o uísque Alô, minha maloca Alô, minha maloca É agora Roça, 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 roça Roça, pismaloca, roça Roça, pismaloca, roça, roça Obrigado, Deus É o roça, roça Flávio Milins, o rei dos corredões Roça, 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 roça Aqui você é massa Roça, roça, roça Vamos se divertir, vamos se divertir É do de copo, poste Depois tu vai pro motel É, Tupac Magulho é alto Hoje tem creu Calma, viado Calma, viado Creu, creu Vai, vai Porra nenhuma, caralho Dança Oi, creu 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 No motel Creu 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 Quem tá na positividade Quem tá sentindo a vibração Quem tá sentindo a energia Que essa banda tá trazendo Ê, Tazô Ó, no segundo Que Deus me sentou Tô, uma redonda Viu parar de velho Me cavar Ê, ê, ê Ê, ê, ê É o uísque Faz o story Que amanhã eu vou repostar tudo Vou repostar tudo Ê, ê É uma redonda Teto espelhado Fica o pão Em todo o seu Rujita Tuto, 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 tuto É, ê, ê, ê Vai, 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 vai Jornilson, divulgações Rosta, roça Roça, 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 roça Roça, 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 roça Prepara o bumbum As meninas aqui da frente Aquece o bumbum Quem tá falando é o cometa É apontar esse bumbum Dá tiro de É o CD moral É o CD moral Flávio Mires, o rei dos baredões Tiro de 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 Ela vai pra fecha Contra preparada Armada até os vintes Parou, 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 parou Cadê as solteiras aqui? As solteiras, as solteiras Cadê as solteiras? As solteiras, faz mais barulho aí Então é agora Vira o bumbum, vira o bumbum, vira o bumbum Vira o bumbum, vira o bumbum Prepara essa zorra, hein Prepara aqui agora, hein Prepara o bumbum Prepara o bumbum O que tá falando é o comentário Gustavo Cardoso CDs Ela prepara, vai, vai, vai E agora, vamos lá Marcão, isso aqui, só pra falar que a galera aqui A galera aqui, a galera aqui, a galera aqui Oi, 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 oi Eu falei a você que ia valer a pena esse ingresso Tiro de Tiro de Prepara o bumbum Prepara o bumbum Que cheirinho gostoso Oi Que cheirinho legal Ela fica Música nova Que cheirinho é esse que faz ela Tira a roupa Que cheirinho gostoso Que cheirinho Feira de Santana, tá preparado? É agora Olha o grupo Caducatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucat Caduca, caduca, caduca Caduca, caduca E malandro bota ela pra... E malandro... Quem tá no astral? Quem tá no astral? Quem tá no astral? Oi, oi Que cheiro gostoso Quem tá feliz? Os problemas ficaram do lado de lá Flávio Nírix O rei dos maledões Aqui dentro só pra intimidade Tira a roupa Tira a roupa Que cheiro gostoso Que cheiro é dum Ela fica maluca Ela chata, ela chata Que cheiro é dum Tá preparada? E agora é comida Vai, vou fazer pra câmera, vai, vai Caduca, caduca, caduca 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 É 3 por 5 É 3 por 5 3 por 5, vai Caduca, caduca Caduca, caduca Vocês que estão presentes, eu estou feliz pra caralho. Quem está assistindo? Gustavo Cardoso Cedês. 0, 7, 1, 9, 8, 1, 21, 1. Aquece, aquece, aquece. Quem está tomando whisky, derrame agora. Joga a bebida pra cima. Aquece, 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 aquece. Esse show vocês nunca ouviram na vida de vocês. Vai, vai, vai. Aquece, aquece, aquece. Aquece, 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 aquece. E vai, não aquece, eu digo, aquece. Aquece, 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 aquece. Aquece, aquece, aquece. Aquece, 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 aquece. Olha o sufico do cometa. Oi, oi. Quando ela desce, entra. É o CD moral. Uma louca vão, 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 vão. Quem está gostando do show do cometa? Quem está gostando do show? Quem está surtindo energia? Malocato é um lampista. É agora. É agora. Senta e contraem. Senta e contraem. Senta e contraem. Oi, Ramon Diego. É, 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 é. Você nunca viu isso? Senta e contraem. Ó. Senta e contraem. Os copos em cima. Senta e contraem. Aquece, aquece. Aquece, aquece que ela desce. Aquece que ela desce. Aquece, aquece que ela desce. Aquece aquela Aquece Mais uma música nova, nosso limão Olha a mão na cabeça, olha a mão na cabeça Agora, oi, mão na cabeça, mão na cabeça Palma não é, oi, oi, calma, 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 princesa Palma não é a polícia Revista a novinha pra descela, tá delícia Revista a novinha, oi, 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 oi Mão na cabeça, mão na cabeça, palma não é a polícia Revista a novinha pra descela, tá delícia É agora, é agora, vai, vai, vai Revista a novinha pra descela, vai, vai, vai Revista a novinha pra descela, vai, 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 vai Delícia, 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 delícia É agora, olha o passo, olha o passo, pega na cabeça, vai, vai Pega na cabeça, pega no pitinho, pega na cintura, pega no bombom Jodisson, divulgações Pega na cabeça, pega no pitinho, que tá falando é o cometa Revista a novinha Delícia, delícia, delícia Delícia, 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 delícia Vista a novinha Oi, 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 oi Delícia, 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 delícia Você consegue sentir a minha felicidade por tá aqui? Pegue, estica, puxe, bate Pegue, estica, puxe, bota Pegue, estica, puxe Vai bater aqui no ensaio, vai Pegue, estica, puxe, bate Pegue, estica, puxe, bota Essa é de moral Sua música nova que eu pedi, que você pediu Pegue, estica, puxe, bate Pegue, estica, puxe, bota Pegue, estica, olha a sequência Olha a sequência do bota Empinar, puma, lota Música nova, balança no moral Tá gravando? Oi Olha a sequência do bota Empinar, puma, lota Olha a sequência do bota Calma, 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 calma Pegue, estica, puxe, bate Pegue, estica, puxe, bate Pegue, estica, puxe, bate Vai, olha o bota Bota, bota, bota Bota, pega, estica, puxe, bate Pegue, estica, puxe, bate Pegue, estica, puxe, bate Pegue, estica, puxe, bate Pegue, estica, puxe, bate Oi, oi Olha a sequência do bota Empinar pros maloca Eu tô em feira de Santana Tô feliz pra caralho Oi Olha a sequência do bota Empinar pros maloca Olha o passo como é Olha o passo como é Vim, vamos diga o que tá aqui Flávio Diles O Rei dos Baredões Quem tá falando é o meu amigo É o chimpatinho, pede, estica, puxe, bate Vile, estica, puxe, bate Faz o bota Não, no premalho, bota Bota Bota, bota, bota Você não acha Estica, puxe, bate 071 821 Bete, contrate Eu vou cantar mais uma vez Que essa nasceu em feira de Santana, nasceu aqui Olha a sequência do bota, empinapos de maloca Essa é a nova, vai Dá o cinema do bota, empinapos de maloca Sequência do bota, sabe como elas gostam? Gostam assim ó Pegue, estica, puxe, bate 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 A gente quer negão, tá ligado? A gente quer da favela, né? Acho que é questão de sobrevivência, né? A gente tem que botar pra foder sempre, né não? Parada contra Mas a pegada da gente é mais ou menos assim ó Hein, hein Olha a sequência do bota Empinapos de maloca, tem a resposta Olha a sequência do bota Alô no rio Dá o CD moral Empinapos de maloca Botou em feira de Santana Vamos sacudir Joneson, divulgações Parou? Quem gostou? Bota, 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 bota Parou Quem gostou? Bati na forma da mão Ela pediu pra eu botar Eu falei Quem tá falando é o cometa Ela pediu pra me botar Na moral, feira de Santana Eu vou bater essa porra no meio Gustavo Cardoso CD Flávio Níñez O rei dos baredões Que de repente ela me olhou com uma carinha Que essa puta pedindo pra eu chupar Falando palavras árabes Ela pediu pra eu botar E eu falei Você já viu uma banda dessa? Você já ouviu não, né? Tá ligado? Sou Vai explodir essa porra É agora É agora É agora Só o linguadinho Quem tá falando é o cometa Só o linguadinho Só o linguadinho Liguadinho 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 Só o linguadinho Liguadinho Só o linguadinho Ela pediu pra me botar Eu falei Eu quis Quem é pijará Me olhou com uma carinha Que essa porra pedindo pra eu chupar Falando palavras árabes Ela pediu Pra eu botar Eu falei Tudo Quem é pijará Me olhou com uma carinha Quero te sentar Na moral Tô feliz pra caralho Só o linguadinho Liguadinho 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 Cheiro de canjada boa Cheiro de canjada boa Cheiro de mulher gaçosa O cometa tá passado Quem tá feliz? Com a gente A gente A gente Vem sentado Gustavo Cardoso Gustavo Cardoso Flávio Milius O rei dos paredões Que tá feliz pra caralho Cheiro de canjada boa 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 Quer dançar comigo? Vamos explodir Vamos explodir Vem sentado Na moral Federal Oi Aradaiola Aradaiola Ebrosa 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 Papel, você é massa Ana Gaiola Ana Gaiola Ana Gaiola Ana Gaiola Parou, 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 parou A menina me pediu Pra cantar uma música aqui É que o cara errou Vai na moral Agora venha, vai Quando é um Quando é um Tá preparado o Tupac Esse é o melhor show Da vida de vocês Flávio Mires O rei dos paredões Ana Gaiola Ana Gaiola Ana Gaiola Ana Gaiola Ana Gaiola Ana Gaiola Aqui gostoso Faz isso aqui Com vocês Patel E o subjetivo É o CD moral Gustavo Cardoso O CDF O CDF Trouxe um presente Pra você Trouxe uma aliança É que o cara errou Agora eu sou Vamos ser felizes Vamos ser felizes Que o momento é esse O momento é agora É agora É agora É agora Ai que gostoso Tá isso aqui Aparate o parque Junison Divulgações Vai 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 Vem cá 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 Vem cá